Abertura 3 de junho 13 de junho E é Geminiana Meu aniversário foi dia 16 Parabéns Semana passada ela fez os 15 anos Que legal Geminiana é gente boa Aí não rolou essa festa como você queria Não deu né A sua mãe explicou Que é um negócio muito caro O que o seu pai faz? Meu Padrasto ele trabalha em Ai eu esqueci como eu disse É uma coisa que para pagar uma festa realmente fica muito caro, né? Complicado. A tua mãe explicou para nós, a Magda, né? Magda. Mas eu acho que sonhar é uma coisa que não custa nada. Vamos continuar sonhando. Pelo menos a gente não paga, né? E é bom sonhar. E você quer realizar o seu, né, Lorena? Seria uma festa de 15 anos. Agora, como a gente pode fazer para realizar esse teu sonho? O que você acha que a gente poderia fazer? Não daria para ser uma coisa opcional, assim. Até porque já passou o seu aniversário, né? Se bem que essa é a semana Lorena, o mês Lorena. Ah, só. O meu aniversário ainda estou comemorando, até domingo. Às vezes tem gente que comemora aniversário antes da data, até depois, porque é para ajeitar, né, a agenda lá dos convidados. Agora, se você tivesse uma festa de 15 anos, fala assim, Lorena, como que você imagina essa festa? Ah, imagino com eu e meu irmão dançando valsa. E com eu e meus vestidos. Uma coisa simples. Mas você já tem um vestido assim que você gostaria de usar na festa? Sim. Ela está preparada. O sonho dentro da cabeça dessa menina, que acaba de fazer 15 anos, foi agora. O sonho dela de ter uma festa é completo. Lá dentro deve estar há algum tempo já esse sonho acontecendo na cabeça dela. Ô, Lorena, vamos fazer uma coisa. É complicado, é uma festa muito grande para nós. O que você está querendo é um negócio mega. Mas, em todo caso, vamos ver quem é que está chegando aí e que quer falar com você para dizer alguma coisa. Vamos ver. Pode entrar. Pode entrar. Atenção. Vem para cá, Giovanni Rodrigues. Giovanni Rodrigues. Ele é cerimonialista. Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Giovanni? Ô, Giovanni, começa já a contribuir para esse sonho. O que você vai oferecer para a Lorena? Você está elegante, hein, cara? Obrigado, Brito. Obrigado. Bom, trouxe a festa de deputados para a Lorena. Com a cor que todos os metros partidos. Nossa! Lorena, mas não é possível. Ô, Lorena. Olha o coração batendo mais forte aí. O que vai ter nessa festa de 15 anos? Olha que bonito o convite. Está bonito. Esse vale uma festa de 15 anos. Giovanni Rodrigues, cerimonialista. Ô, Giovanni, você pode contar para a Lorena alguma coisa dessa festa? O que eu posso assegurar para ela é que eu, junto com um grupo de parceiros, colaboradores, que estão acreditando nesse projeto, de colaborar com a Lorena, de realizar o sonho dela. Vai ter buffet completo. Olha! Vai ter um salão maravilhoso. Um salão? Vai ter foto lembrança que as pessoas vão receber o brinde na hora. Gente, espera aí. Vamos deixar surpresa um pouco. Você vai matar a Lorena no coração. Vamos deixar surpresa. Agora brinda tudo. Ela estava achando que não ia rolar nada, cara. Agora a festa, Brito, ela já ganhou. Mas ela também sonha com uma outra coisa. E a gente vai descobrir o que é essa outra coisa logo depois do intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o programa da tarde. Esse é o programa da tarde aqui pela Record. Um programa que tem como a principal característica ajudar as pessoas. Fazer com que as pessoas cultivem essa coisa que a gente chama de solidariedade. Esse espírito de você. Está vendo que o outro precisa? Você vai lá, levanta, se mexe e ajuda. A Lorena, por exemplo. A Lorena que acabou de fazer 15 anos. Lorena Cardoso de Lima. Geminiana, assim como eu. Tem uma doença chamada mucolipidose. Então, ela está sempre de cadeira de rodas, mas ela estuda. Me contou que está na nona série. Agora é mais a oitava, a última é nona série. Depois vai para o que seria segundo grau, que agora é colegial. E ela quer ser cantora. Ela quer trabalhar com música, com arte. Ela tem um monte de sonhos nessa cabecinha. A vida não tem graça, assim, no sonhar. Mas ela já ganhou uma festa, viu? Eu já adorei. Porque ela quer, o sonho dela é ter uma grande festa de 15 anos. Pois é, a festa já foi dada pelo Giovanni aqui. O Giovanni, que é cerimonialista. E que estava falando agora que o espírito da coisa é assim. As pessoas, as empresas que estão ajudando nesse, como é que chama? Vale festa? É. Quando souberam da Lorena, ficaram ainda mais convencidas de que vale a pena ajudar, né? Exatamente, Brito. Eu já trabalho com festa há muitos anos, realizo festas de casamento, de debutante, decoração, festa em geral, inclusive, questão do cerimonialismo. Quando eu fiz o convite para as pessoas, o que surgiram de parceiros, de empresas que estão acreditando no quadro, no projeto, surgiram várias empresas. Eu tive que selecionar uma empresa de cada segmento para estar aqui hoje. Giovanni, nós temos que despertar no coração das pessoas esse entendimento. Isso. Entendeu? Ajudar. Se mexer para ajudar. Mas a surpresa não acabou ainda. Agora, eu quero saber um negócio. Porque festa de 15 anos, a Lorena provavelmente deve sonhar com alguns detalhes dessa festa. Com certeza. Você falou que vai ter comida, vai ter... Para quantas pessoas? É, 130 pessoas. Ó, bastante. 130 pessoas. Vai ter bolo. 130 pessoas. Vai ter mesa, vai ter salão. Mas tem que ter alguém para ela... Mas não tem um grande momento nessa festa, Lorena, em que você tem que... Dançar a válvula, não? Dançar a válvula? Não tem um momento assim? Tem? Tem. Tem, não tem? É a parte mais legal da festa, né? Tem. É a parte que a gente se sente uma princesa, não é, Lorena? Pois é. E cadê o príncipe? Quem é que vem aí? Vai entrar o ator Saulo Meneghete. Príncipe! Olha, que legal! Saulo Meneghete, o nosso príncipe, o príncipe da Lorena. Ele é ator e estará na próxima novela da Record Escrava Mano. Olá, Saulo. Obrigada. Que bacana você vir aqui aceitar esse convite, né? Você vai ser o príncipe dela? Uma honra, hein? Agora, o que você trouxe para a Lorena? Faz parte de toda a cerimônia, né? Do ritual de 15 anos. O que é isso? Com licença. Olha que príncipe, até ajoelhou. O quê? O anel! Não acredito! Anel? Olha que lindo! Você ganhou o anel do príncipe Saulo, o ator aqui da Rede Record. É um anel específico para o Abotec. Que bacana! Ô príncipe, príncipe Saulo, vamos ter que fazer o ensaio dessa valsa aí com a Lorena. Opa, pra agora, hein? Pra fazer bonito na hora, tem que ter ensaio agora. Por favor, fica à vontade. O momento é seu, Lorena. Esse é o seu momento, Lorena. Pode dançar a valsa com o Saulo. Bora! Vai começar a festa já aqui no Programa da Tarde. Vou ajudar vocês aqui. Olha lá. Ó, o ensaio é assim. Geralmente, a festa de 15 anos, a gente faz o ensaio, pra depois ter aquele grande momento na hora, pros convidados, que serão 130 convidados nessa festa de 15 anos da pequena Lorena. Esse é o sonho da Lorena, 15 anos, que tá se realizando, começando a se realizar. O príncipe, o ator Saulo Meneghetti, tá fazendo o papel de príncipe aqui, dançando com ela. A valsa é só o ensaio, porque a festa ainda vai acontecer. A festa de 15 anos, o grande sonho da Lorena. Ela vai dançar com o príncipe, depois vai dançar com o irmão dela, vai dançar com o padrasto, vai dançar com todo mundo nessa festa. Agora pode sentar aqui, Lorena. Muito bem, o ensaio valeu. Tá ótimo. O príncipe tá dançando bem. Tá tudo legal. Agora, essa festa, porque o aniversário dela foi no dia... Dia 13. 13. 13 de junho. Já passou, né? Como é que vai estabelecer uma data? Qual é o critério? Como é que vai ser isso? Eu acho que seria bom, já que ela fez o ensaio, seria bom que fosse hoje, né? Que fosse rápido, né? Que fosse agora, não? Se é pra ser, tem que ser agora. Ah, é pra ser hoje? Você acha que dá pra ser hoje? Como que é? Ah, você que tem que saber, né? Giovanni, você que tem que saber. Eu acho, assim, que como ela fez o aniversário dia 13, ainda tá em tempo. Claro que como ela vai ganhar uma festa, pode ser qualquer dia. Mas eu gostaria que fosse hoje, já que ela ensaiou, o Saulo tá aqui, já ganhou o anel. Lorena. Parabéns. Você me permite te acompanhar até a sua festa de 15 anos? Lorena, vai ser hoje! Agora! Essa festa tem, Lorena, felicidades que a vida seja boa pra você, porque é a tua festa, Lorena. Vai ser hoje, vai ser agora, o príncipe vai te levar. Vamos lá, vamos todo mundo lá pra fora. Vamos lá! Tem uma surpresa te esperando lá fora, Lorena, vamos lá. Mais uma coisinha que você não imagina que tá te esperando aqui na porta do estúdio, Lorena. Quero ver a cara da Lorena quando ela olhar pra frente. Olha lá, Lorena! Olha o que te espera! 15 anos! Olha que coisa linda! Sonhar não tem idade, não tem limite. Lorena, boa festa! Olha a emoção da Lorena! Felicidades, parabéns! Ela sendo levada pelo príncipe, chegando agora nessa super limusine rosa, que tem até uma placa com seu nome, Lorena! Uau, Lorena, tá super emocionada aqui! E é o seguinte, o príncipe vai colocar ela agora na limusine e com a limusine vai direto pra festa e a gente vai ver como é que foi essa festa na semana que vem, tá bom? É isso aí! Valeu, obrigada! Obrigado! Valeu, gente! Tchau, Lorena! Martelão, gente chegando! Fica, galera! Tchau, gente! Até segunda! Bom final de semana! Valeu, Brasil!